Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Fortaleza, tudo bem? Queria conversar com vocês hoje sobre o que até agora foi e está a ser o mercado de passes do Leão da Psy, que para mim, até este momento, é a equipe que melhor trabalha no mercado de passes, tanto no sentido de se desfazer de alguns jogadores, acho que há outros ainda que poderiam perfeitamente deixar o Psy neste momento, provável que isso aconteça também. Acho que essa reformulação ainda pode ser sempre muito interessante, não somente quando se contrata jogadores, mas também quando se entende que alguns jogadores precisam de fato sair. E isto, a gente já percebe que esses movimentos no Fortaleza, o Fortaleza já se desfez, evidentemente, usando essa palavra no bom sentido, com todo o respeito aos jogadores que são profissionais, que merecem o nosso respeito, mas já se desfez do Jackson e também do Daniel Guedes, até para mim foi uma certa surpresa a saída do Guedes, mas eu entendo que também era um jogador que poderia perfeitamente sair, sim, do Fortaleza. Neste ponto, saem alguns jogadores, tem outros saindo também, com jogadores que têm um perfil mais baixo, evidentemente, estão saindo, por exemplo, João Paulo, deverá ser emprestado, mas esses jogadores aí, do elenco principal, enfim, poderiam sair outros, talvez saiam outros, mas enfim. O que eu acho mais importante é quanto, neste momento, o que está sendo feito de mais importante no Fortaleza, antes de ser, inclusive, a chegada de reforços, a busca de reforços, mas antes disso, inclusive, é o fato, eu já falei isso no outro vídeo, dos dirigentes do Fortaleza entenderam qual é o momento de fazer este tipo de coisa, o momento que eles tiveram, o entendimento do momento correto, de quando é que você começa a trabalhar pela próxima temporada. E isto faz com que alguns clubes aqui no Brasil saiam na frente de outros clubes. Fortaleza está dando um grande exemplo nesse sentido. Outro exemplo, evidentemente, porque o Fortaleza foi um grande exemplo para outros clubes no futebol brasileiro em 2021. Fortaleza foi o que de melhor aconteceu no futebol brasileiro em 2021. Foi o que de melhor aconteceu. foi a equipe sensação do campeonato brasileiro. Foi também a equipe que, para mim, teve, de longe, desculpa, com todo o respeito ao Cuca e também ao Galo, para mim, teve o melhor técnico do campeonato brasileiro, de longe. Então, mas a gente, de repente, nem para para pensar, mas eu diria para vocês que também, o Fortaleza certamente teve, na seriado do futebol do Brasil, o Fortaleza teve os melhores dirigentes também do futebol brasileiro em 2011, e de longe, de longe. E acho que eles saem na frente novamente, quando eles praticam esse entendimento de que qual é a hora de nós pensarmos a próxima temporada. E isso está sendo feito no Fortaleza de uma maneira que não está sendo feito em outros clubes também. Por exemplo, o Palmeiras, eu diria para vocês, é a equipe, o clube, que mais está se aproximando disso. Mas mesmo no Verdão, mesmo no Verdão, há inúmeros paradoxos nessa forma como a equipe está indo ao mercado. A equipe tem, inclusive, um torneio muito importante, um campeonato muito importante, que vai ser o Campeonato Mundial de Clubes da FIFA em fevereiro, e a busca de reforços, inclusive, não está diretamente ligada a essa preocupação. Pelo menos é o que parece. Perfeitos muito jovens, jogadores para serem construídos no clube, e não necessariamente jogadores para chegar e decidir, que é o que a equipe vai, evidentemente, precisar para o Mundial da FIFA, dos jogos. Será que não valeria a pena também priorizar um pouquinho esse tipo de coisa? Mas esse é o problema para o Palmeiras, para os torcedores do Verdão. Neste vídeo, a gente tem a gente falar, e vamos falar, do Leandro Pissi, do Fortaleza. Bom, já teve aí uma notícia muito boa, muito interessante também. Para mim, uma grande notícia que tem a ver com a reformulação do elenco, no sentido de agregar, de trazer jogadores. Reforços, reforços, contudo, de dentro da casa. São jogadores da base que serão utilizados no elenco principal. Jogadores que mandaram muito bem na temporada passada, no Sub-23. Alguns desses jogadores estarão compondo o elenco principal, e na minha opinião, com muita chance, inclusive, de jogar. Um deles é o Hércules. Para mim foi uma surpresa, o Hércules é um jogador de meio de campo, que pode trabalhar, ele é muito parecido com o Matheus Vargas. Muito parecido com o Matheus Vargas. Porque, embora o Vargas não tenha sido muito utilizado como volante, a meu ver, o Vargas é um jogador que pode sim ser utilizado como um volante. Ele também tem esse caquete de volante, ele é um volante, e é um volante que também pode trabalhar um pouco mais à frente. Este atleta, o Hércules, é um jogador que tem ali um entendimento tático do jogo bem interessante, bem relevante mesmo. Às vezes parece que não está entregando tanto assim, mas está entregando no tático, quando não entrega tanto aos olhos dos mais apressados, digamos assim. Mas ele é um jogador que, tacticamente, ele pode oferecer possibilidades para o Voivoda, e acho que é uma boa inclusão dele no elenco principal, na perspectiva de ser utilizado como jogador na temporada de 2022. Um outro jogador, aí para mim foi uma certa surpresa muito positiva, que é o Abraão. Por quê? Porque eu esperava que outros zagueiros com mais idade subissem. O Abraão é um dos mais jovens dos zagueiros, daqueles que jogaram na temporada passada, aí no Sub-23. O Abraão é realmente um jogador muito diferenciado. Muito. Muito. Não é pouco. Para mim é muito diferenciado. É um jogador que pode crescer, pode entregar bastante resultado positivo, e é daquele tipo de jogador também, com o qual o Fortaleza pode também ter lucros financeiros em algum tempo. O Abraão é um jogador muito promissor, que pode entregar também esses lucros financeiros, além do lucro futebolístico, para o Leão, já nessa temporada de 2022, sem dúvida nenhuma. É muito interessante olhar para esse jogador, entender que, embora jovem, ele tem sim maturidade para compor o elenco principal e ser utilizado pelo Voivora na equipe em algum momento. Acho que isso é realmente um entendimento muito, muito, muito relevante, porque se trata de um jovem, e nessas horas o olhar para o jovem nem sempre ocorre como deveria por parte dos dirigentes. Dessa equipe também sobe o Hércules, o Abraão, sobe também o Vitor Ricardo. O Vitor Ricardo é realmente, para mim, um dos melhores. O Vitor Ricardo é realmente muito acima da média. O Vitor Ricardo é aquele jogador para fazer o trabalho ali na crescita do Pikachu. O Vitor Ricardo vai oferecer para o Voivora um jogador para substituir o Iago Pikachu, para jogar no lugar do Pikachu quando ele não puder atuar. Esse jogador não é o Edinho, esse jogador não, enfim, não foi o Daniel Guedes, enfim, esse jogador é o Vitor Ricardo. Foi certamente um dos melhores jogadores da lateral barra ala que a gente teve na temporada passada nesse campeonato de sub-23. Para mim foi o melhor, o melhor. E não foi o melhor também pouco não, foi muito, foi muito melhor. Foi acima da média dos outros, mas muito acima mesmo o Vitor Ricardo. E desses todos os jogadores aí, o Abraão era aquele que pode se prender demais, pode se prender muito aos mais desavisados. Mas o Vitor Ricardo talvez seja aquele que mais esteja pronto dentre todos os jogadores que estavam no sub-23. O Vitor Ricardo vai alegrar muito você, torcedor e torcedora do Leão, nessa próxima temporada. Vocês que não o conhecem, provavelmente que quase todos vocês o conheçam, mas vocês que não o conhecem, provavelmente vão curtir demais, vão gostar demais do trabalho do Vitor Ricardo, que é um jogador que em tese tem de tudo para ser um dos grandes destaques aí do Fortaleza na próxima temporada. O Natan, o ala pela direita, pela esquerda no caso, a gente tem o ala Vitor Ricardo pela direita, pela direita, a gente tem o Natan que também está subindo. O Natan, no caso, ele está com 23 anos, é um jogador que o Fortaleza precisa adquirir, na verdade. É o jogador para entrar no setor esquerdo, para ser substituto do Lucas Crispim. E eu diria para vocês que o Natan, em tese, é um jogador que até alivia um pouquinho para a busca de um lateral no mercado sul-americano ou brasileiro. Ele, evidentemente, é complicado ter essa expectativa agora tão alta sobre o jogador a ponto de descartar a possibilidade de buscar um outro. O fato é que tem o Bruno Melo ali na posição, para mim o Bruno Melo está longe de ser um ala, mas longe mesmo, tem problema para ser ala. Ali é uma questão, inclusive, de compreensão. Aí teria um debate com o Voivra, que conhece muito mais de futebol do que eu. Evidentemente, não dá nem para comparar, mas o Voivra, eu aceitarei um debate contigo para mostrar para você, para falar para você que talvez ele não é esse ala que você está achando que ele é. Mas, evidentemente, respeitando o professor, que é um técnico magistral, e respeitando mesmo. Porque, como eu disse, o conhecimento que ele tem de futebol, eu não chego nem perto, mas nem perto. Não dá nem para comparar, evidentemente. Mas nós também, às vezes, percebemos, né, gente? Desconfiramos que tem alguma coisa ali que não está funcionando. E, às vezes, o olhar do técnico, que está tão próximo, né, gente? Está tão próximo do jogador. Às vezes, perde justamente essa distância e, portanto, essa objetividade. E, às vezes, isso atrapalha na análise, sim. Mesmo um cara que é muito bom, às vezes, ele se equivoca também, né? Mas o fato de desistir o Bruno Melo ali, talvez, leve os dirigentes do Leão a não buscarem um lateral barra ala para o setor esquerdo. Se isso acontecer, a equipe, pelo menos, estará subindo para o elenco principal, né? Estará promovendo aí para o elenco principal, talvez para ser um reserva direto aí. Ou Nathan, que é um jogador também bem interessante. Então, está tudo muito bem aí, na minha opinião. Se a gente pensar, por exemplo, agora, os jogadores que estão chegando. O Landasso é um jogador que, como eu disse, ele pode ser um bom defensor, muito bom defensor pelo setor direito. Ele precisa de construção para ser esse jogador, para trabalhar um pouco mais à frente. Na equipe do Del Valle, ele não estava conseguindo fazer esse trabalho ofensivo com qualidade. Um trabalho que ele já fez antes. Então, quando a gente olha para o jogador e fala, olha, ele já é um jogador que sabe trabalhar na frente e tal. Ele sabia, ele fazia esse trabalho há algum tempo atrás. Ele não vinha fazendo nessas duas últimas temporadas. Não estava fazendo. E, quando tentava fazer, não conseguia ter eficiência nesse trabalho. Mas, ele pode ser construído, sim, para ser esse atleta. Até porque, o Voivra é esse técnico que constrói jogadores. Mas, enquanto ele não for esse atleta para subir, para trabalhar um pouco mais à frente. É, pelo menos, o zagueiro que trabalha muito bem a proteção ali na primeira linha. Eu acho que foi uma contratação interessante, sim. Eu acho que está tudo muito bem a chegada dele ao PC. Recuando um pouquinho, o goleiro Fernando Miguel, um goleiro que teve... Muitos podem torcer um pouco o nariz, mas foi um goleiro que teve um ótimo desempenho em 2021. Jogou muito bem pelo Atlético Goianiense. Foi aquele goleiro que gerou a confiança que os torcedores esperavam dele. E, também, os jogadores dentro de campo esperavam dele durante as partidas. Então, eu acho que está tudo muito bem. É um goleiro que poderia chegar também em outras equipes que estão precisando de goleiro aí. São Paulo, por exemplo, está precisando de goleiro. Buscou o Jean Drey, que foi que teve um histórico de frangos lá na Itália. No Dia Nova, que era um negócio inacreditável. E, no Santos, todos os reservas do Santos jogaram. E, ele, Jean Drey, não foi aproveitar. O São Paulo contratou esse goleiro. Enquanto o Fortaleza for buscar, para mim, um dos destaques do futebol brasileiro em 2021 no arco, que é o Fernando Miguel. Acho que chega, contudo, para disputar posição aí com, ao menos, um dos goleiros que vão ficar. Que, acredito que, talvez, um deva sair do PC. E acho, também, que, se sair um goleiro, talvez não seja o caso de buscar outro, não. Acho que, aí, no caso, é pensar também, por que não, a promoção do Kennedy para o elenco principal do Fortaleza. Bom, temos aí, também, a renovação do Matheus Vargas, que, para mim, gente, é um reforço. Vocês podem, talvez, aí, torcendo também um pouco de nariz para essa informação, para essa minha visão das coisas. Mas, para mim, é um reforço. Se o Fortaleza perde o Matheus Vargas, o Fortaleza iria ao mercado, precisaria ir ao mercado buscar um jogador, né? Muito útil, um jogador que entrega muito, pelo menos, num tático, entrega bastante e tal. E não seria fácil buscar esse jogador. Já tinha em casa, por que não mantê-lo? Então, acho que foi um reforço interessante, a permanência do Vargas. Ele pode ser um jogador muito útil em vários momentos. Ele não precisa ser o titular absoluto. O Fortaleza ainda precisa de meia, na minha opinião. Mas, esse jogador, ele, sim, gente, ele foi muito boa a renovação. Ele foi uma ótima ideia, a renovação desse jogador, que ele entregou demais. Ele foi, sim, um dos responsáveis por entregar aqueles resultados do primeiro turno. E, quando ele não esteve presente, quando o Lucas Lima, inclusive, esteve presente na equipe, a gente percebeu que muitos torcedores queriam o Vargas na equipe. E, até mesmo em função de o Lucas Lima, em alguns momentos, ser reserva do Vargas, mostra que, talvez, a gente precisa repensar mesmo a questão do Lucas Lima. Não por ele ser bom ou não ser bom. Evidentemente que isso é indiscutível. Mas, pelo fato de que ele entrega tudo pelo salário que, em tese, ele ganharia no Fortaleza, na próxima temporada, é este o ponto. Porque, para ele ganhar um salário tão alto, a gente precisa lembrar que ele, em alguns momentos, foi reserva do Matheus Vargas. E não foi um reserva do Matheus Vargas contestado. Foi um reserva do Matheus Vargas que muita gente quis que ele fosse em alguns jogos. Reserva do Matheus Vargas. Então, é algo para se pensar também. Algo também para se pensar em relação ao Gilberto. Vale a pena se espera? Eu diria que, pelo Gilberto, vale. O Gilberto está interessado em aceitar uma proposta da Major League Soccer. Ele está esperando por essa proposta, evidentemente. E acho que, se ela não chegar, ele deverá, sim, por que não, acertar com o Fortaleza. Mas isso não tem nada certo, longe disso. Ele realmente está empenhado em ir para a Major League Soccer. Eu acredito que, se ele não for, o destino mais próximo dele é o psique ali, pertinho, né? Bahia, Ceará, Fortaleza e tal. Não está muito longe, né? Mas eu acho que vale a espera, sim. Vale essa espera, sim. Contra o Luleão, precisa ter um plano B para isso. E já deveria pensar outros jogadores. O Jonathan Bauman, gente, está livre no mercado. O contrato dele termina nesse dia 31. E é um jogador que alguns clubes já estão de olho nele. Seria bem interessante o Fortaleza pensar. Porque, como ele chegaria livre, sem o Fortaleza precisar contratar, pagar um dinheiro para contratá-lo. Teria, talvez, umas luvas ali, mas não tão caras. Mesmo com a perspectiva da chegada do Gilberto, o Bauman, poderia ser interessante, gente. Até porque ele pode jogar perfeitamente fora da área. Ele pode jogar com o segundo atacante. O Gibagol também pode. Então, em algumas situações, o Voivra poderia utilizar os dois, que não teria problema nenhum. Bem interessante o Bauman. O Fortaleza poderia ficar de olho nele, sim. Por que não? Voltando agora, por exemplo, para a área da defesa. A gente falou do Landassori. Agora vamos falar também de outros jogadores que chegaram. Teve também um jogador que chegou aí, que foi o Brian Sevachos. Já falamos dele aqui no vídeo. Que, para mim, é um jogador extremamente promissor. Muito bom jogador. E pode, sim. Ser muito útil e pode fazer acontecer no Fortaleza em 2021. Mas eu diria para vocês que eu fiquei ainda mais contente com a chegada do Wagner Leonardo. Por quê? Porque eu, volto a repetir. Em 2021, se havia uma equipe que eu gostava muito de ver jogar na Série B, e uma das equipes que eu mais gostava de ver na Série B, jogar no futebol brasileiro, era a equipe do Náutico. Até que o Náutico começou a perder vários jogadores. E aí perdeu também rendimento. E eu gostava de ver, sobretudo, dois jogadores ator no Náutico. Um deles era o Giancarlo, que renovou com o Náutico, inclusive, há poucos dias. E o outro jogador era o Wagner Leonardo, que era um senhor zagueiro. Curiosamente, ele ficou tão bom, ele começou a executar tão bem essas funções de saída de jogo, com muita qualidade e tal, a partir do treinamento que ele recebe do Roland lá no Santos, enquanto o Roland ficou no Santos. O Wagner Leonardo deverá ser, para mim, um dos grandes destaques aí do Fortaleza em 2022, gente. Apesar de que a Zaga tem muitos bons jogadores, né? Além deles aí, temos também o Wagner Leonardo, o Alonso da Soli, temos também o Tite, temos também o grande zagueiro, o grande zagueiro que se destacou nessa temporada aí, o Benevenuto, que foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Temos também o Benevenuto, temos também o Tinga, evidentemente. Ou seja, na Zaga o Fortaleza está muito bem, sem dúvida nenhuma. Então, eu diria para vocês que, até agora, o mercado de passe do Fortaleza está muito bem. Acho que está tudo muito bem, está tudo muito bom. Acho que a coisa pode melhorar? Pode, sempre pode melhorar. Mas, até agora, o Leone Piscis está mandando muito bem no mercado, sim. Muito bem. Neste momento, o Fortaleza está sendo, também, a sensação do mercado de passe. O Fortaleza foi a grande sensação do futebol brasileiro em 2021, gente. Neste momento, em termos de pensar a temporada de 2022, a grande sensação do futebol brasileiro, até o momento, é o Fortaleza. Então, parabéns aos dirigentes do Fortaleza. E parabéns a vocês, meus amigos e amigos torcedores do Leão. Então, parabéns a vocês pelo que vocês ganharam em 2021. Parabéns a vocês por tudo isso. Parabéns pela grande temporada de 2022 que vocês vão ter. Parabéns pela classificação, a fase de mata-mata, da Libertadores em 2022 também. E, ó, gente, olha só. Feliz Natal a todos vocês. Obrigado pela gentileza de acompanhar o meu canal em 2021. Dar tanta força para o meu canal. Muito obrigado por isso. Muito obrigado. Feliz Natal a todos nós. É isso. Obrigado.